Fala pessoal do canal Seja Natureza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai refazer um dos maiores vídeos aqui do canal. 10 motivos para não ter uma H-Pornis em 2024. Pois é, nesse vídeo a gente vai falar alguns motivos que você não deveria ter uma H-Pornis. A intenção é não difamar a ave de forma alguma, os H-Pornis não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Mas a gente carrega algumas expectativas e talvez elas podem ser quebradas quando a gente compre a ave. E é importante que a gente veja essas opções antes de fazer a compra, uma vez que é um animal que também é uma vida e que a gente precisa se importar bastante e ter responsabilidade com isso. Mas sem muita enrolação, vamos direto para o vídeo. O primeiro motivo é que os H-Pornis são uma responsabilidade. Assim como qualquer outro animal de estimação, os H-Pornis também são uma vida e é necessário que a gente se importe bastante com ela e tenha cuidado com isso. Uma das características mais importantes entre as aves, e especialmente os Piscitacídeos como H-Pornis, periquito australiano, calopsitas, ringnecks. Todas essas aves, os famosos papagaios também que muitas pessoas têm em casa. Uma coisa muito importante sobre essas aves, os Piscitacídeos, é que elas vivem muito tempo. Então é uma responsabilidade muito grande a gente se envolver com um animal desse uma vez que eles podem viver desde os 20 anos, como os H-Pornis, até os 80 anos, no caso dos papagaios. Mas na realidade aqui dos H-Pornis, 20 anos também é bastante. Isso pode exigir que você tenha que ter um plano de como cuidar da sua ave durante um longo tempo. Seja onde você vai morar, em que condições você vai conseguir morar, e qual espaço você vai poder ofertar para ela, quais são as expectativas que você tem para aumentar o espaço que ela vai viver e tudo mais. Então isso é uma coisa que a gente precisa avaliar bastante quando vai comprar uma ave como essa. Então, ter um H-Pornis é uma grande responsabilidade, assim como ter um gato, como ter um cachorro. Então é importante que a gente tenha isso em mente na hora de comprar uma ave, uma vez que elas são uma vida que precisa dessa importância. Eles não falam. Pois é. Os H-Pornis, em geral, não falam. Existem algumas exceções que você vai ver falando algum tipo de frase, algum tipo de palavra, mas não vai conseguir articular grandes palavras ou cantar hinos do seu time do coração, como no caso dos papagaios ou calopsitas. Mas, pois é. Os H-Pornis, em geral, não fazem isso. Existem algumas exceções que vão falar alguma coisinha, mas geralmente não passa de uma palavra ou duas, ou no máximo algum tipo de chamamento, algum tipo de musiquinha eles cantam. Mas não chegam a fazer grandes canções como as calopsitas costumam fazer bastante. Então é importante ter isso em mente também para não se frustrar com isso e não colocar culpa sobre a ave. Os H-Pornis são um tipo de piscitacídeo muito pequeno. Então é importante que você tenha isso em noção na hora de colocar essa expectativa de que ele vai cantar ou que ele vai falar algumas palavras. Existem pessoas aí no YouTube e na internet que falam que os H-Pornis falam sim, mas eu nunca tive essa prova. O meu, por exemplo, nunca falou os meus. Eu já tive outro H-Pornis também. Ela nunca demonstrou nenhum gesto nesse sentido, mas não é por isso que eles não são super interativos e super legais de se ter também. Eles são animais super inteligentes e que, mesmo não falando, se comunicam muito bem com a gente. Então você vai conseguir perceber pelos gestos se ele está nervoso, se ele está animado. Então fique tranquilo contra isso, mas tenha em mente que eles não falam. Pelo menos eu nunca tive essa experiência. Se você encontrar, pode deixar aí nos comentários. Eles precisam de espaço. Os H-Pornis, como qualquer outra ave, também necessitam do voo para que tenha uma saúde saudável. Eu sei que em casa a gente não vai conseguir ofertar tantos quilômetros como elas voam na natureza, mas a gente vai conseguir pelo menos ofertar algum espaço, nem que seja em uma gaiola maior ou no espaço da casa em si. As gaiolas maiores, elas têm um valor agregado que acaba sendo mais custoso para a gente comprar, para a gente como tutor comprar, mas que trazem um benefício à saúde do seu animal, tanto psicológica quanto física mesmo, muito grande. Traz um benefício muito grande de ter gaiolas maiores, ou até mesmo deixar eles soltos, como eu faço aqui com o Dido. No meu caso, por exemplo, eu tenho até gaiolas menores, as minhas gaiolas não são grandes, mas como eles passam a maior parte do tempo soltos, não tem necessidade de haver qualquer tipo de aumento nessa gaiola, porque eles já estão com o espaço máximo que eu posso oferecer aqui na minha casa. Eu moro num apartamento, eu tenho as janelas fechadas com telas, ou elas ficam fechadas em si, e com isso eu consigo evitar que eles fujam. Mas é interessante que se você não tem a possibilidade, se você mora numa casa e não há possibilidade de colocar telas ou fechar janelas, você cumpre uma gaiola o maior possível que seja pra você. Existem gaiolas que são bem mais baratas também, que você pode encontrar na Shopee ou outros locais na internet. Eu vou tentar deixar algumas aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse. Se você comprar também, você tá ajudando o canal. Mas fica também à sua disposição. Se você tiver condição de deixar eles soltos na sua casa, é bem interessante, mas vale o cuidado de não deixá-los fugir. Deixá-los fugir pode trazer grandes consequências para a saúde do seu animal e até a morte, caso você não consiga encontrá-los. Então, a minha dica nesse tópico, é que eles precisam de espaço, você precisa ter gaiolas o maior possível, e se você não consegue ter gaiolas grandes, ou não tem a condição de fazer isso, normalmente você pode tentar deixar eles soltos. Mas caso deixe eles soltos, tome cuidado para não haver fugas. Eles podem fugir. Aproveitando que a gente estava falando um pouco sobre fugas no último tópico, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Essa capacidade de fuga também é atribuída a qualquer ave e qualquer animal que você tenha em casa. Seu cachorro, seu gato, se você já teve algum deles, provavelmente já fugiu alguma vez, se ele já não vive solto, como no caso dos gatos, que é bem comum. Mas no caso das aves, isso pode ser extremamente problemático, porque, por exemplo, espécies como os agapornes, não são adaptadas para se alimentarem no Brasil. Pois é, a alimentação que ocorre aqui naturalmente não é compatível com o instinto que ela tem. Essas aves são africanas e elas não estão acostumadas com as frutas, verduras e sementes que são encontradas aqui nas cidades, principalmente, que você vai ter uma redução muito maior dessa disponibilidade de alimento. Mas você não vai ver elas visitando goiaba, visitando um pé de licuri, alguma coisa aqui no Nordeste, por exemplo, tem bastante. Então você não vai ver um agapornes, por exemplo, indo naturalmente a esses locais, como iria um periquito que vive aqui na região do Brasil. Então, a fuga é um problema muito sério, primeiro por esse motivo, porque se eles fugirem, eles provavelmente não vão ter acesso à alimentação e não vão conseguir sobreviver. Assim como a alimentação, eles também não vão conseguir ter acesso à água, muito provavelmente, porque nunca foram acostumados a procurar água num meio ambiente. Então dificilmente eles vão numa árvore ou algum tipo de folha que contenha um pouco de água para eles conseguirem beber. Eles vão ficar meio à deriva e provavelmente não vão conseguir sobreviver. A segunda hipótese, no caso da fuga, é que se você mora numa cidade, alguma pessoa encontre ele, isso pode ajudar você a achá-lo, mas mesmo assim, é uma chance muito pequena e dificulta a possibilidade do resgate. E a terceira hipótese é, infelizmente, de ser atacado por algum tipo de predador. Essas aves são criadas em cativeiro, elas são domesticadas e mesmo que não sejam mansas, elas ainda são domesticadas, então elas não têm o instinto completo, ainda mais com os predadores que existem no Brasil. Se a gente estivesse em uma realidade da África, talvez elas tivessem mais instinto com os predadores que ocorrem lá. Mas aqui são predadores diferentes, então provavelmente se aparecer um carcará ou algum tipo de gavião, algum tipo de predador, vai conseguir predá-la facilmente em áreas mais preservadas, como no interior, ou até em cidades mesmo, em regiões onde tem fragmentos de mata ou tudo mais, onde esses predadores vivem. Além disso, a ave pode ser atacada por outros animais que a gente nem imagina, como jabutis, porque às vezes ela está com a asa cortada, então acaba fazendo com que ela não consiga voar muito bem ou até se machuque na hora que ela conseguiu fugir, porque geralmente ela foge até de apartamentos, então rola uma queda e ela pode machucar a asa e tudo mais. E um jabuti que ninguém imagina pode devorá-la. Isso eu já vi acontecer com o filhote de aves, então é importante que você tenha essa noção quando você cumpre também o magapones, para você evitar com que ele fuja, porque a chance de sobrevivência acaba sendo muito difícil. Apesar de que existem sim a possibilidade de você conseguir resgatá-las com bastante segurança. O importante em momentos de fuga é você reagir o mais rápido possível. Os agapones podem ser bastante territorialistas. Pois é, entre as aves e especialmente os recitacídeos, talvez os agapones sejam uma das mais territorialistas. Os agapones são reconhecidos como aves do amor e por isso elas têm uma relação de afetividade e territorialidade bastante aflorada em alguns momentos. Isso também vale para outras aves, como os próprios periquitos australianos e as calopsitas, uma vez que a personalidade e a genética da própria ave vai fazer com que ela seja mais agressiva ou defensiva conforme o tipo do animal ou até a espécie, como no caso dos agapones, existem várias. Então, nesse caso, a dica vale para o quê? Se você já tiver uma ave na sua casa, é interessante que você mantenha o seu agapones que você vai comprar ou que você está recebendo de doação ou que você ganhou, mantenha eles separados inicialmente. Porque a sua ave pode agir com territorialidade. e atacar o seu agapones se elas forem colocadas na mesma gaiola e vice-versa. Se você tiver um agapones e colocar outro agapones ou outra ave na gaiola dele ou dela, isso pode fazer com que ela instigue a territorialidade dela ou dele e aí faça com que ele ataque e cause ferimentos que podem ser bastante graves dependendo do tamanho da ave. Então, isso vale ainda mais quando você já tem papagaios ou aves maiores como os ringnecks, uma vez que, como os agapones são menores, se você tentar introduzir um agapone na mesma gaiola que uma dessas aves, a chance de ter algum problema, de ter algum risco e algum ferimento pode ser bastante grande, principalmente se nenhuma delas for mansa. Então, é interessante que você tenha muito controle, muito entendimento se suas aves são mansas e se você conhece a personalidade delas para saber se elas estão estressadas e podem atacar uns aos outros. Isso pode acontecer muito num período da noite. Então, durante o dia, você viu que elas já tiveram algum atrito ali e durante a noite pode haver algum ataque ou até durante a manhã enquanto você está acordando e ainda não pode fazer a soltura ou olhar como elas estão. Então, é muito importante você avaliar isso de não expor seu agapornis ou a sua outra ave a qualquer tipo de risco se elas ainda não forem mansas. Muitas vezes, os agapornis são difíceis de amansar. Um tema relacionado com a territorialidade é a questão do amansamento como eu falei anteriormente. O amansamento é uma coisa muito importante para que a sua ave seja previsível, o comportamento da sua ave seja previsível por você e você consiga entender se ela está precisando de comida, se ela está precisando de água, se ela está estressada, se ela está feliz. Então, é interessante esse processo de amansamento. Só que o problema é que algumas espécies de agapornis são mais difíceis de amansar do que outras, como no caso dos fishers e personatas. No caso dos agapornis, os que são mais fáceis de amansar e reconhecidamente mais fáceis de amansar são os agapornis rosecolis, como é o caso do Dido aqui que aparece no vídeo. Mas, isso também depende muito da personalidade do seu agapornis. Às vezes, você pode encontrar agapornis que são muito mais sociáveis e mais fáceis de amansar dentro das espécies fishers e personatas em comparação aos rosecolis. Mas também existe o fator do sexo. As fêmeas geralmente são mais difíceis de amansar porque elas têm um comportamento de defesa muito grande e isso é bastante aflorado nelas uma vez que elas têm que cuidar dos filhotes e colocar ovos e ter toda essa questão de proteção do ninho que é diferente dos machos. Os machos, no caso dos agapornis como no caso de Dido aqui, eles são muito mais interativos e mais fáceis de amansar porque eles têm uma relação de socialidade mais obrigatória. eles precisam ter uma relação de socialidade para que eles consigam copolar com outras fêmeas com outros agapornis e também isso ajuda a gente a ter uma facilidade maior em amansá-los. Então se você for optar por amansar ou por comprar ou você ganhou um agapornis opte sempre pelos machos apesar de que também há fêmeas que são mais fáceis de amansar do que os machos então isso é uma questão bastante ampla e que também pode ser muito favorecida pelo tempo em que você começou ou que iniciou esse processo de amansamento isso deve ser iniciado o mais cedo possível então as fêmeas também podem ser podem ficar mansas com certeza e isso é mais fácil quando elas são filhotes quando elas são adultas e tem um comportamento mais arisco é mais difícil mas ainda assim é possível além disso como eu já falei a idade também é muito importante então agapornis que já tem mais de um ano ou dois anos eles já são naturalmente mais difíceis de amansar porque já carregam experiências passadas tanto com tratadores que podem ter sido ruins pra eles ou por viverem confinados em gaiolas pequenas isso tudo faz com que eles sejam mais ariscos e menos receptivos a contatos com a mão ou com qualquer tipo de tentativa de amansamento os médicos veterinários podem ser mais caros pois é os agapornis são tidos como aves exóticas e animais exóticos ou silvestres isso vai fazer com que o seu tratamento seja mais caro caso ele tenha algum tipo de doença os agapornis geralmente não tem muitas doenças eu tenho dito aqui já há cerca de 4 anos e nunca tive nenhum tipo de doença ou tipo de problema com a saúde dele mas caso haja é importante que você leve num veterinário específico que trate de animais silvestres ou aves exóticas uma vez que o tratamento específico vai fazer muita diferença na melhora de saúde do seu animal então o tratamento pode ser mais caro principalmente em regiões mais do interior uma vez que há menor disponibilidade desses profissionais nessas regiões mas nas grandes cidades isso pode ser bastante possível uma vez que há maior quantidade de clínicas e locais que podem atendê-lo até mesmo gratuitamente então essa questão é bastante variável existem locais que você pode ser atendido gratuitamente mas também é importante ter essa noção de que a saúde desses animais é muito importante e que o tratamento assim que você observar algum tipo de sintoma deve ser bem rápido e isso acontece porque como eles são presas dificilmente eles vão mostrar algum sintoma quando eles mostrarem algum tipo de sintoma é porque a coisa está muito séria já e você precisa levar com muita urgência ao médico veterinário nunca leve isso na brincadeira se você tiver um agapornis então por isso é mais um ponto de você ter responsabilidade caso você queira ter um eles exigem atenção como qualquer outro animal doméstico os agapornis também precisam de atenção não é só deixar eles na ganguela não é só colocar comida e água é preciso que você dê algum tipo de atenção isso geralmente ocorre caso ele não seja solto ainda caso ele não viva solto na sua casa você coloca ele perto de você em coisas que você estiver fazendo você coloca a gaiola dele na cozinha se você estiver cozinhando ou coloca na sala para ele conseguir interagir e ver a movimentação é importante que ele tenha esse contato social mesmo que seja com a gente e não tenha nenhum tipo de companheiro se você puder colocar um companheiro junto com ele é muito bom especialmente se for um agapornis isso também tem que ser levado em consideração aquela dica que eu falei de evitar a territorialidade então se você for comprar um é importante que você mantenha eles em gaiolas separadas inicialmente e futuramente quando você quando você estiver mais confiante de que eles estão tendo uma boa relação você coloca na mesma gaiola especialmente se ela for uma gaiola grande onde eles possam ter seu próprio espaço mas é isso é muito importante que vocês tenham essa preocupação de dar atenção a eles porque as aves também podem entrar em depressão os animais também podem entrar em depressão justamente por estar nesse isolamento social então é legal que a gente tenha essa empatia com eles uma vez que se fosse com a gente nós também iríamos querer ter esse contato com outras pessoas ou no mínimo com outros animais os agapornis podem ser muito bagunceiros os agapornis assim como outros psittacídeos precisam desgastar seus bicos e isso pode fazer com que eles baguncem bastante a sua casa isso geralmente ocorre nos fios imóveis e outros objetos de madeira ou até mesmo paredes onde eles vão explorar as quinas para desgastar seus bicos isso pode levar a duas coisas primeiro a destruição dos seus móveis fios e paredes mas a segunda coisa que pode levar é até pior que é a piora da saúde deles eles podem acabar consumindo objetos que são tóxicos para eles como plantas tóxicas produtos químicos contidos nas paredes móveis e nesses fios que eu falei então é importante você evitar com que ele tenha acesso a esses materiais a utilização de panos e papel em cima desses locais pode ajudar bastante a evitar com que eles tenham acesso a esses produtos químicos ou essas plantas tóxicas outra dica bastante interessante é que você utilize palitos de picolé ou bambu para que eles consigam desgastar o bico e dispersar essa energia sem que eles se alimentem das paredes ou dos móveis eles podem ter um custo inicial bastante elevado os agapornis são aves exóticas e não são muito comuns de serem encontradas isso é ainda mais evidente quando elas vêm de criadores especializados e que tem uma qualidade de criação muito boa isso vai fazer com que o valor da sua ave aumente geralmente um agapornis pode ser comprado entre algo de 70 a 120 reais o valor pode ser um pouco maior até 200 reais e se for de qualidade e de um criador que toma bastante cuidado faz seleção tem anilha faz todo o cuidado de alimentação de manejo o valor pode ser ainda maior chegando a alguns milhares de reais ou a um pouco menos do que isso algumas centenas de reais mas o que traz maior custo na verdade não é nem o agapornis em si mas sim a sua gaiola a gaiola como eu falei aqui durante o vídeo é um item muito importante para que você tenha saúde mental e física para a sua ave então é interessante que você cumpra gaiolas o maior possível essas gaiolas maiores vão também ter um valor um pouco maior então isso pode acarretar um custo inicial para você ter o seu agapornis elevado entretanto com o tempo esse custo se revela muito baixo uma vez que você tem que comprar apenas comida e alguns remédios ou dar algum tipo de tratamento para ele que não vai custar muito dinheiro caso ele não tenha algum tipo de doença caso ele tenha algum tipo de doença pode ser caro também mas geralmente o seu agapornis ou as suas aves não vão dar muito trabalho eles são muito saudáveis não dão trabalho de precisar tomar banho de levar no pet shop para poder fazer a tosa nada do tipo então a única coisa que vai custar mais inicialmente vai ser a gaiola e a sua ave em si então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês tiverem interesse de algum tipo de produto como alimentação gaiola brinquedos para o seu agapornis pode dar uma olhada aqui na descrição eu sempre deixo algum desses itens para que você tenha se você tiver interesse você procurar e ver se você compra isso está ajudando bastante o canal se você fizer isso eu agradeço bastante e se quiser deixar um comentário com sugestões de vídeos que você tem dúvida ou que você quer conhecer mais sobre os agapornis eu estou aqui disponível eu sempre tento trazer esses vídeos que o pessoal pede aqui nos comentários então se sinta à vontade espero que vocês tenham gostado e te espero num próximo vídeo tchau 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 tchau